Fala galera aqui Ken, fala vagabos mandos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e hoje lançou os desafios da semana 10 e toda semana tem uma recompensa secreta e a recompensa secreta dessa semana é um banner secreto, beleza? Então assim que você completar todos os desafios da semana 1 até a semana 10 você vai desbloquear essa tela de carregamento aqui e vocês podem ver que está desenhado ali na frente as coordenadas G8, H8, G9 e H9 então o banner secreto fica exatamente entre essas 4 coordenadas, tá? Quando você olha o mapa já está separado em quadradinhos então é bem no centro desses 4 quadradinhos G8, H8, G9 e H9 tá bem fácil de achar exatamente onde estou caindo aí no vídeo e dançando, beleza? Fica bem do lado dessas 3 pedrinhas aí que estão exatamente no centro das 4 coordenadas Então é isso, basta você completar todos os desafios da semana 1 até a semana 10 e obviamente ter o passe de batalha pago, né? para você estar desbloqueando esse banner secreto dessa semana 10, né? a última semana da temporada 6 Então é isso galera, se você gostou do vídeo e foi útil para você deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais e mande esse vídeo para seu amigo aí também para ele ficar sabendo o local exato da recompensa secreta dessa semana 10 de desafios do passe de batalha, beleza? Então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui!